Você sabe que a Zebra é líder mundial em tecnologias de impressão, identificação, coleta, controle e localização de produtos e ativos? O que talvez você ainda não saiba é que a Zebra também é referência em serviços de reparo ao cliente. O Centro de Serviços da Zebra atende a todo o país com profissionais altamente treinados e certificados na fábrica. Zebra OnCare é o contrato de prestação de serviço da Zebra para reparo, recuperação e atualização dos equipamentos, mantendo os equipamentos sempre em perfeito funcionamento, com precisão e inteligência. Quando você liga para o Help Desk da Zebra, nossos técnicos avaliam o grau de atendimento, se podemos ajudá-lo à distância pelo telefone ou se haverá necessidade de envio do equipamento ao Centro de Serviços. Se for necessário o envio, é gerado um protocolo eletrônico com todas as informações e os técnicos do Centro de Serviços da Zebra ficam cientes da chegada do equipamento para o devido reparo. Quando o equipamento chega ao Centro de Serviços Zebra, ele recebe uma etiqueta codificada que identifica qual o serviço a ser executado e detalhes do cliente e seu grau de prioridade. A eletricidade estática é uma preocupação em qualquer manuseio de equipamento eletrônico. O Centro de Serviços Zebra, no Brasil, tem o menor índice de incidentes com eletricidade estática da América Latina. Após a identificação, o equipamento segue para o Laboratório de Reparos, que apresenta bancada exclusiva por tipos de equipamentos. Todo equipamento que passa pelo Centro de Reparo recebe uma etiqueta com código de barras, que armazena todo o seu histórico de manutenção. Peças originais e exclusivas Zebra são usadas nos aparelhos, que após o reparo, passam por um processo de verificação final que garante o funcionamento livre de problemas. Olha ele aí, novinho! Agora é só embarcar. Em pouco tempo, o aparelho chega até você em estado de novo, assim como foi comprado. Todo aparelho deixa o Centro de Serviços Zebra com um relatório que indica o motivo da falha, otimizando o investimento do cliente. Quando você compra um equipamento Zebra, pode escolher se deseja contratar o serviço de assistência técnica adicional, que inclui a rápida reposição do equipamento, o reparo expresso ou também a logística leva e traz, retirando e devolvendo o seu equipamento em qualquer lugar do país. Você escolhe o que é mais vantajoso para as suas operações. A Zebra está à sua disposição para deixar o seu equipamento como novo, sempre. É só ligar pra gente. A Zebra está à sua disposição.